Vamos ao Notícias Agrícolas? Vamos ver o que a Virgínia Alves nos preparou. Ó, segundo o IMET, depois do frio, o ar continua muito seco. Nossa, lá em cima, então, no Serra do Salitre, vocês nem imaginam. E derruba a umidade relativa do ar no Brasil Central. Para o Sul, nova rodada de chuvas deve chegar ainda essa semana. Apontam os modelos meteorológicos. Olha aí. Muito bem. Vamos ver o satélite NOA agora, em tempo real. Onde estão as imagens? Como é que está a chuva do satélite? Cadê? Ah, está aí o satélite. Ó, essas partes escuras, sempre é bom lembrar. Seco, seco, seco. Paraguai, Mato Grosso do Sul, Bolívia, uma parte de secura forte. A umidade está indo para o mar. Tem uma certa umidade chegando no Rio Grande do Sul. E chuva lá em cima, lá no norte, no Rio Grande do Norte, lá no Ceará, norte do Ceará, também norte do Maranhão. É o que a gente vê, pontas de chuvas. Pontos de chuvas. No mais, secura. Vamos agora, da vida à luz, ao clima-tempo. As mínimas e máximas desta segunda-feira, com informações da Clima Tempo no Ar, Davi. A semana começa com o tempo firme em grande parte do Brasil. Mas o destaque ainda são as madrugadas e manhãs mais frias na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. A umidade do ar pode ficar abaixo de 30% na maior parte do interior do centro-oeste, interior de Minas, São Paulo e também em grande parte do interior da Bahia. Em Palmas, o amanhecer ainda pode começar com temperaturas mais baixas. Mas o calor volta a ser destaque a partir da tarde. Ainda tem previsão de chuva forte desde o litoral do Rio Grande do Norte até a capital Salvador. E não se descarta o risco para temporais. Chove em forma de temporais também em Belém e na capital Macapá. Mas em Manaus, o sol ainda prevalece ao longo do dia. E a chuva se concentra entre a tarde e a noite, com risco de trovoadas. O amanhecer ainda pode começar com nevoeiro em áreas do estado do Rio Grande do Sul. A sensação ainda vai ser de frio ao longo do dia. Mas as máximas já voltam a subir. Tem previsão para pancadas isoladas no interior do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Mas sem grandes alertas para esta segunda-feira. A máxima chega aos 27 graus no Rio de Janeiro. Mas não passa ainda de 22 graus em Porto Alegre. Em Cuiabá, calor de 32 graus. Muito bem. Vamos agora pular da Climatempo para o programa Cosmos. Aquele prognóstico que o Instituto Nacional de Meteorologia faz através dos seus computadores. Que é o programa que roda o programa Cosmos por sete dias. Veja como fica o cenário do Brasil nos próximos dias. Vamos lá, Davi. Então, amanhã, dia 24, aberto, Centrão Brasil. A chuva está indo lá para o norte, dia 25, terça-feira. 26 também. Aí chega aquela chuva na quarta-feira para o Rio Grande do Sul. Dia 26, hein? Quinta-feira, 27, sexta-feira. Passa a chuva 28. Olha, ela fica ali, no Rio Grande do Sul, dia 28. No sábado, domingo, 29. Chove bem no Rio Grande do Sul. Ela sobe dia 30, segunda-feira. Ela sobe para o Paraná, Davi. Olha que legal. É Santa Catarina. Espero que não seja um chuva tão pesado assim. Mas vem a umidade aí quebrando. quebrando essa frente fria, essa seca. Agora, o restante do Brasil ficou amigo, hein? Está zerado. Inverno, né? Vamos repetir, Davi. Amanhã, terça-feira. Roda aí, ó. Amanhã, 24. Roda. Tarará. 24. 25, quarta-feira. 26, quinta. Chega à frente lá no Rio Grande do Sul, à noite. Sobe dia 27, sexta-feira. Fica ali. Tarará. 28, ela vai para Santa Catarina, ó. No sabadão, ó. Ela entra no Rio Grande do Sul e sobe dia 29. Na verdade, domingo. Ela chega em Santa Catarina, no Paraná, dia 30, segunda-feira. Então, nós temos mais uma frente de chuvas para o sul do país. E nós aqui no seco e no frio. Esse é o prognóstico. Vamos ver, então, agora, com a agroclima, como é que fica aqueles três mapinhas de acumulado de chuvas a cada cinco dias. Então, o primeiro mapa de acumulado, do dia 23 a 27. Veja aí. Brancão, né? Aí, vamos pular para o dia 28 a dia 1º, 01. Aí, tem essa umidade que sobe aí, que a gente viu aí, que vai trazer umidade até ao sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Olha lá. Está vendo? Umidade, mais ou menos. Mas não chega até nós aqui, viu, Davi? Se chegar, só vai dar uma mão, vai espantar a secura. Mas está muito bom. Não vamos reclamar, não. E é o terceiro mapa. Do dia 2 ao dia 6, a umidade fica no Paraná. Mas, para nós, nada. Abre até um... Abre um clarão para nós aí. Hein? Não, mas esse corredorzinho é... Bom, isso é para inglês ver. Mas está bom. Não vamos reclamar, não, porque assim mesmo está valendo.